10 sintomas ocultos de hipotireoidismo, da falta do hormônio tireoidiano. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês sintomas que não parecem ser problemas na tireoide, de falta dos hormônios. Por isso a palavra oculto, que ele fica escondido. Geralmente a pessoa pensa em outras doenças, outras coisas que podem ocasionar esses sintomas e não pensa na tireoide. Então é fundamental você saber esses 10 sintomas para caso esteja acontecendo com você. Você saber que tem que procurar um médico para investigar a tireoide. Muita gente deve estar pensando, ah, mas os sintomas que tem que saber é o médico. Mas se você souber, você consegue buscar ajuda para melhorar isso. E muitas vezes o paciente vai acostumando com esses sintomas. E na consulta médica, aquilo é tão normal para ele, que ele não relata. E o médico acaba não investigando o problema na tireoide e você ficar passando mal. Então acompanha esse vídeo, que é muito frequente esses sintomas, que eu vou falar aqui. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Se você não me conhece ainda, eu te convido para se inscrever no meu canal. Também ativar o sininho de notificações para sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube te avisa, ele te notifica para você seguir acompanhando. Se tiver alguma sugestão, algum comentário, pode escrever aqui que eu sempre respondo. Sempre quando a gente pensa em problema da tireoide, logo vem na cabeça o quê? Aquela pessoa cansada, aquela pessoa que dorme muito durante a noite e que tem sono durante o dia, aquela pessoa que está com alteração no peso. Essas três manifestações, todas as pessoas já ligam ao problema na tireoide. Mas esses dez sintomas que eu vou falar para vocês não são tão típicos assim. Então é fundamental que você preste atenção em cada um, porque o quinto sintoma e o décimo também, eles podem ter consequências graves para a saúde. Primeiro sintoma, o inchaço, a pessoa fica mais inchada. Esse inchaço pode acontecer até mesmo na face, nas pálpebras e também nos membros inferiores. A pessoa fica com as pernas inchadas. E sempre quando se pensa em inchaço, o médico avalia causa dos rins, causas do coração e muitas vezes isso é problema na tireoide. Segundo sintoma, a pele, pele seca. O hormônio da tireoide, ele pode afetar a pele, deixando a sua pele mais seca, ressecada. Muitas vezes o paciente ele fica colocando cremes, hidratantes e nada resolve, porque o que falta mesmo é o hormônio tiroideano. O terceiro sintoma é o cabelo. Queda de cabelo é um sintoma clássico de hipotireoidismo, que muitas vezes as pessoas não ligam. Então o paciente fica lá tomando vitamina, tomando ferro, fazendo uma série de outras coisas, até investigar o problema na tireoide, que é realmente um grande causador. E muitas vezes pode ser o primeiro sintoma. Então essa manifestação do hipotireoidismo, ela começa a doença pela queda de cabelo. O quarto sintoma, a temperatura. Aquela pessoa que anda sentindo muito frio, ela tem intolerância ao frio, ela não consegue suportar a mesma temperatura que as outras pessoas. Isso também tem uma mudança recente. Então você tem que ficar muito atento. Se nos últimos dias, meses, você anda sentindo muito frio, e até menos você notou isso. Você anda colocando muitos casacos, luva, uma coisa que destoa muito das outras pessoas, porque pode ser a falta do hormônio tiroidiano, porque ele participa do nosso metabolismo. E se você não tem essas taxas do hormônio tiroidiano no corpo, você vai sentir muito frio. Vai ficar com o metabolismo alterado, e vai sentir sim mais frio. Vai ter intolerância a temperaturas mais baixas. O quinto sintoma, que eu falei que era muito importante, que pode ter consequências graves, assim como o décimo, é a depressão. A falta dos hormônios tiroidianos são uma causa de depressão. Às vezes o paciente vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, está até usando medicações para a depressão, e o que ele tem, na verdade, é um problema na tireoide. Ele tem um hipotireoidismo, porque ele altera o humor, altera as conexões cerebrais, e ele pode sim ser um fator causador de depressão. Também pode agravar uma depressão pré-existente, se você estava aí controlando, tinha um controle da depressão. E do nada, começou a ter uma piora desse quadro emocional. Isso pode ser sim, um problema na tireoide, que muitas vezes, as pessoas pensam em outras coisas. Ah, é um estresse, é uma tensão emocional, e no caso, a pessoa tem a falta dos hormônios tiroidianos. O sexto sintoma, é bem surpreendente, porque ele pode acontecer tanto em homens, quanto em mulheres, que é a saída de leite pelos mamilos. Porque ele pode aumentar um hormônio chamado prolactina, que faz isso. Então, se você é homem, tiver com a galactorréia, que é a saída de leite, e também se for mulher, isso pode ser um sintoma de hipotireoidismo, porque o hormônio prolactina, ele pode ficar aumentado também, nessa situação, e acontecer a galactorréia, a saída de leite. O sétimo sintoma, em relação a libido, pode alterar, pode praticamente zerar a libido, o hipotireoidismo, porque ele altera, também, os hormônios sexuais. No caso, pode causar, uma baixa de testosterona, tanto no homem, quanto na mulher, e também pode alterar o estradiol, menstrual, inclusive, alterando o ciclo menstrual. A mulher fica aí, com a chamada amenorréia, ou oligoamenorréia, que é quando não tem ciclos menstruais, o sangue não desce, e você tem que investigar, inclusive, problemas na tireoide. Então, fica muito atento, ao libido. O oitavo sintoma, em relação à memória, o hipotireoidismo, é uma causa, inclusive, de demência. O paciente, ele fica muito esquecido, muitos pacientes, inclusive, estão tratando a demência, utilizando medicações, para a memória, e quando, na verdade, o que a pessoa tem, é uma doença, na tireoide. Então, sempre que tiver alteração, na memória, tem que ficar bem atento, e procurar ajuda, porque pode ser, o hipotireoidismo. O nono sintoma, em relação às unhas, o paciente, ele fica com as unhas, fracas, quebradiças, muitas vezes, vai até procurar ajuda, de outros profissionais, quando, na verdade, o que falta para ele, são os hormônios, da tireoide, porque ele está, com hipotireoidismo. Então, tem que ficar muito atento, também, às unhas. E o décimo sintoma, e o mais importante, porque ele pode ter, consequências graves, como, por exemplo, infarto, ataque cardíaco, o derrame, o acidente vascular cerebral, o AVC, porque o hipotireoidismo, pode ser uma causa, de pressão alta, de hipertensão, secundária, a falta desses hormônios, porque os vasos sanguíneos, precisam do hormônio, tireoideano, para ter o seu relaxamento, e a pressão ficar normal. Então, o que acontece? O que é clássico, do hipotireoidismo? É o segundo número, vou colocar aqui, para ficar melhor, para vocês entenderem, esse segundo número, aumentar. Então, por exemplo, 12 por 8, 120 por 80. O 12, é o número maior, e o 80, o 8, é o número menor. No caso do hipotireoidismo, esse 8, ele vai para 9, 10, 11, e o paciente, tem um grande fator de risco, que é a hipertensão diastólica, que é o último número, ele começa a se elevar. Então, se você tem isso, fique muito atento, que isso pode sim, ser um sintoma, de hipotireoidismo, e tem consequências graves. Se você conhece alguém, que tenha, esse segundo número maior, avisa essa pessoa, compartilhe esse vídeo, que ela precisa investigar, doença na tireoide. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui. Um abraço.